No dia 14 de maio será celebrado o Dia das Mães, época em que os filhos homenageiam as mulheres mais importantes de suas vidas, mas também uma data que movimenta a economia em todo o mercado. Na universidade a gente acompanhou durante muito tempo o movimento das vendas, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, como a coisa cresce. A gente não tem medida de faturamento das empresas, quanto que elas ganharam em recursos. Essa pesquisa a gente não tem. Mas a gente tem indicadores indiretos, por exemplo, o número de consultas da OSPC, a Associação Comercial, produz esse dado aqui na cidade. Então a gente percebe que no Natal, a parte do ano, a festa, o Natal representa o melhor mês para o comércio, e as vendas expandem em relação a novembro, as vendas chegam a 50%, 60%, 70% de expansão do comércio no Natal. Depois vem o Dia das Mães, que é mais ou menos metade desse movimento, mas também é um movimento, também é um comércio. A gente trouxe bastante novidades, tanto para as mães senhorias, como para as mães novas. Tem bastante novidades em blusinhas, calças, blazers, sapatos também, que agora a gente começou a trabalhar com sapatos, que é uma novidade nossa. A data do Dia das Mães, para a gente, é muito importante. Depois do Natal, é uma das datas mais importantes que a gente tem no comércio. E estamos preparando como a gente traz mais novidades, tenta trazer mais produtos para a gente conseguir agregar nas vendas, conseguir atingir a fatia maior do mercado, todas as idades, a mãe mais velha, a mãe mais nova, a jovem mãe, e aliar com um bom atendimento. Um bom atendimento, eu acho que é fundamental para que a gente consiga trazer a cliente, o filho, para comprar com a gente aqui. Em épocas de crise econômica, os consumidores tendem a presentear suas mães com lembranças e presentes mais baratos. Eu lembro que o Dia das Mães era um período muito importante para dar produtos para casa, para as mães, troca de geladeira, troca de televisão, as coisas assim. Hoje é menos, isso não existe, mas é menos. Ficou muito de lembrancinha, de um agrado para a mãe. As estratégias que a gente tem aí, que é muita coisa do artesanato local, que é interessante, que é bonito, tem coisas para presentear a mãe nessa parte. Então você tem muitas oportunidades no Lando Rei, você tem muita loja de presentes, pequenos e grandes, você tem escolhas a fazer. E lembre-se também que você pode escolher coisas criativas aí, para quem aprecia produtos artesanais também na região, importante. Depois do Natal é a segunda data mais importante para o comércio. Nós estamos bem otimistas, apesar da crise, estamos esperando um movimento bem maior nesse mês. A expectativa sempre é a melhor possível. A gente tenta trabalhar com a expectativa em alta, para a gente estar podendo ter um crescimento nas vendas aí. Devido à crise do ano passado, esse ano tem também a crise, mas vamos ver se tem um crescimento aí, tem uma perspectiva de melhora. A dica para quem quer economizar é pesquisar antes de comprar. É pesquisar mesmo, é pesquisar. Eu citei ainda há pouco a escolha de produtos de base artesanal, são produtos mais baratos. Em vez daqueles produtos mais caros que a gente quer fazer um grande agrado para a mãe, de trocar televisão ou geladeira ou coisa assim, uma geladeira nova, televisão nova, ou um carro novo, se for o caso. As pessoas podem dar presentes tão agradáveis e mais modestos. Enfim, essas são as possibilidades que tem aí. E a Tumã, esse ano, o São Joanense e o brasileiro e tudo, já sentem uma melhora em relação ao ano passado. Inclusive porque a inflação foi controlada. Os juros estão caindo bastante forte. Então você tem só essas duas coisas, controle dos preços, já permite ganhos de renda real.